Lá, lé, li, ló, lu Lá, lé, li, ló, lu Lá de lápis, lá de laranja Lá de lápis furando a laranja Lá, lé, li, ló, lu Lá, lé, li, ló, lu Lê de lebre, lê de legumes Lê de lebre comendo os legumes Lá, lé, li, ló, lu Lá, lé, li, ló, lu Lê de livro, lê de limão Lê de livro ao lado do limão Lá, lé, li, ló, lu Lá, lé, li, ló, lu Lô de lobo, lô de loja Lô de lobo olhando para a loja Lá, lé, li, ló, lu Lá, lé, li, ló, lu Lú de lua, lú de luneta Lú de luneta olhando para a lua Lá, lé, li, ló, lu Lá, lé, li, ló, lu Lá de lápis, lá de laranja Lá de lápis furando a laranja Lá, lé, li, ló, lu Lá, lé, li, ló, lu Lê de lebre, lê de legumes Lê de lebre comendo os legumes Lá, lé, li, ló, lu Lá, lé, li, ló, lu Lê de livro, lê de limão Lê de livro ao lado do limão Lá, lé, li, ló, lu Lá, lé, li, ló, lu Lô de lobo, lô de loja Lô de lobo olhando para a loja Lá, lé, li, ló, lu Lá, lé, li, ló, lu Lú de lua, lú de luneta Lú de luneta olhando para a lua Lá, lé, li, ló, lu Lá, lé, li, ló, lu Crianças, bom dia! Estamos em mais uma videoaula Como é que vocês estão? Hoje vamos estudar a letrinha L E a família da letrinha L, ok? No livro de vocês, na página 62 Vamos encontrar o que? Vocês vão observar a letrinha L E o movimento, tá? Da letrinha L de sua família, ok? Vocês vão fazer aquele movimento Que a tia já ensinou Obedecendo a linha de caligrafia Depois, vocês vão fazer o que? Vocês vão desenhar o que se pede Então, vocês vão desenhar uma lua E uma lata Na outra página, na página 63 Vocês vão observar, tá? Em destaque O diagrama E vocês vão pintar as palavras Correspondente ao desenho Então, temos aí um leão Então, vocês vão procurar a letrinha do nome leão L, E, Lé, A, O, Tio Leão E vão pintar, ok? Depois temos a figurinha Lagoa, tá? Vai pintar as letrinhas da palavra Lagoa Depois da palavra Lua E da palavra Vela No livro de matemática Nós vamos falar sobre os objetos que rolam, ok? Então, crianças Quando falamos de objetos que rolam Estamos falando de sólidos geométricos Então, já conhecemos as figuras geométricas Que é o círculo O quadrado O retângulo Não é isso? E o triângulo Então, agora Vamos ver os sólidos geométricos Que no livro de vocês Tem objetos que rolam Aqui a gente tem, ó Um objeto que A sua base São dois círculos Então, ele, ó Ele rola, tá? Todos os objetos que tem, ó Círculo aqui Aí, ó Eles rolam E os objetos cilíndricos E também os objetos Esféricos Que são as bolas Em formato de bolas, tá? Eles também rolam Agora, os objetos Que tem a sua base quadrada Ou triângulo Eles não rolam Geralmente, eles não rolam, tá? Eles não rolam Não vai rolar com o quadrado Então, aqui, ó A gente tem um cubo Ok, ó Um cubo Então, lá no livro de vocês Vocês vão observar A figura A B C D E F H Então, vocês vão fazer o que? Vocês vão olhar os objetos Acima E vocês vão circular Somente os objetos Que rolam Os objetos que não vai rolar Que não rolam Vocês vão riscar Ok? Então, na outra Questão A gente tem o que? Nós temos o que a gente estudou As formas geométricas, tá? Então, dos objetos de cima Vocês vão olhar os que parecem Qual o objeto parece com o quadrado? Aí, vocês vão colocar a letrinha do quadrado A letrinha D Nesse objeto Tá? Pega a letrinha do objeto Lá em cima Que é um quadro Coloca no quadrado A letrinha B O triângulo Qual o objeto que parece com o triângulo? Ali a gente tem a régua, não é? Letra B Coloca no triângulo, ok? Qual o objeto parece com o círculo? A gente vai ter a bola Que é a esfera Tem uma aparência com o círculo Então, a gente vai pegar a bola Vai colocar a letrinha da bola Que é a letrinha H E esse é o nosso devezinho de hoje E até a próxima Cheiro da Tia